Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. A KTM está comemorando 30 anos do lançamento da sua marca Duke. E para isso está fazendo um upgrade e um lançamento novo na sua 390. Aí está a marca Duke da KTM. Vamos abrir um parênteses para fazer dois pedidos. Compartilhar o vídeo com um amigo que gosta de moto, deixar um like caso goste do vídeo. O upgrade foi na Duke 390. O motor passou de 373 centímetros cúbicos por 399 centímetros cúbicos. Vamos deixar fixado no primeiro comentário o link do vídeo que o canal já falava no upgrade dessa motocicleta. Aí está o modelo de 2012, muito bonito. Evoluiu bastante. Vamos começar a falar. O motor era de 373 centímetros cúbicos, passou para 399 centímetros cúbicos. A cavalaria era 42,9 cavalos, passou para 44 cavalos. O torque era de 37 newton metros, passou para 39 newton metros. Ganhou um painelzinho TFT de 5 polegadas com aplicativo para celular, conectividade com smartphone, 3 módulos de condução, RAI, STREET e TRACKER, motocicleta full LED, seta farol e DRL em LED, suspensão dianteira invertida da WP, e a suspensão traseira também é WP. Moto pesando 165 kg, dividido pela potência temos 3,75 kg por cavalo. Uma caixa de câmbio de 6 velocidades com troca rápida bidirecional. Aí está essa linda motocicleta. Freio a disco com ABS de dois canais com ABS de curva. Simplesmente linda. Vamos fazer aqueles pedidinhos de sempre. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal Fortaleza, compartilhe o vídeo com um amigo de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.